Vamos falar dessa vitória aí do time de transição sobre o Novo Hamburgo. O time Sub-21 do Grêmio vence o Novo Hamburgo no último teste antes do gauchão. O time Sub-21 do Grêmio venceu esse último teste na noite dessa quarta-feira. Foi 3x0 em cima do Novo Hamburgo em jogo treino no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Na etapa final, com trocas feitas pelos dois lados, o Grêmio abriu o placar aos 20 minutos com o Bitelo. Logo em seguida, de cabeça, Alisson Calegari fez o segundo. No fim do duelo, o Wesley sofreu o pênalti e Pedro Lucas fechou o placar em 3x0. Esse foi o teste de ontem, Fabiola. É legal até que eu estava analisando agora a escalação inicial, que começa pelo Felipe Scheibig, o Felipe Albuquerque, no caso, que retornou recentemente da Ponte Preta, o Erikson e o Heitor fazendo a dupla de zaga, o Guilherme Guedes, no meio-campo a gente tem o Jonathan Varela, o Bitelo, e aí mais à frente o Vini Paulista, Pedro Lucas e Hildo e o Elias Manuel, né? Eu estava até analisando porque eu fui procurar o Alisson Calegari, que até há pouco tempo o Alisson Calegari estava no sub-20, agora ele sabe para a transição, e ontem ele entra e ele entra fazendo o gol, sabe? O Alisson Calegari é um jogador que eu já tive a oportunidade até de entrevistar em outro projeto que eu fazia parte, e é um jogador, assim, bastante... Eu me admiro como ele é centrado, assim, até teve uma resposta dele que me chamou bastante atenção, né? Que ele cita, que ele tenha características para ser um Jeromel. Não que ele vá chegar no nível do Jeromel, a gente não sabe, eu acho que a gente não pode colocar... O Alisson Calegari, quando tu entrevistou ele, ele falou que tem características para se tornar um Jeromel. É, ele tem mais a tendência de ser um Jeromel, não tanto um Kahneman, né? Fazendo a distinção. E é um jogador que agora, se tiver rodagem nesse gauchão, vale a pena ficar de olho. Outro jogador que, no Brasileirão do ano passado, no Sub-20, no de Aspirantes, perdão, que a gente ganha, né? Que a gente foi campeão, o Bitelo atuou por todas as partidas como titular, e foi um jogador que me chamou tanta atenção que na pergunta da coletiva, que na época era o Cezinha, é, foi o Cezinha, eu até questionei sobre o Bitelo, porque ele é um volante que, olha, quando ele tiver a oportunidade para pegar uma sequência também vai chamar bastante atenção da... Então, deixa eu te perguntar, para quem não conhece o Bitelo, o que ele tem de característica que pode chamar atenção? Ele é aquele volante que atua nas duas linhas, mas tu vai ver ele atuando mais na segunda linha, porque ele tem a característica do passe. Ah, então seria o segundo volante mesmo. Ele é o segundo volante. Mas, claro, é aquela situação que eu já falei várias vezes aqui, eu acho que eu não vou cansar de explicar, que é sobre a forma com que a base do Grêmio trata o volante, né? Sim. Que eles normalmente tentam lapidar o volante para atuar tanto na primeira linha como na segunda linha, porque por muito tempo, na época do Renato, a transição se moldava para jogar no profissional e com o Renato a gente via muito isso do volante, né? Então eles acabaram adotando essa filosofia e o do Bitelo tu pode esperar por isso. Mas ele é mais um segundo volante, assim. Legal, legal. Quer completar teu raciocínio ainda, Fabiola? Outro nome que, por obviedade, chama a atenção é o do Pedro Lucas, né? Ontem ele fez o gol de pênalti e é um jogador que, de acordo com a comissão técnica, vem sim pedindo passagens, deve sim ser aproveitado no profissional, mas claro, vai depender muito do gauchão. Até saiu uma entrevista dele, não tem muito tempo, para o Globo Esporte, né? Que ele cita, que ele já está preparado para o profissional e que ele esperava até no ano passado ter mais sequência, ter mais rodagem. Até porque a gente vivia naquela situação com o GPR, de vai ou não vai, vai jogar ou não vai jogar. E depois o Campasca acaba não tendo muita sequência e acabou faltando oportunidade para o Pedro Lucas, né? A tendência é de que nessa temporada, com muito apoio físico, né? Porque ele tem que realmente ganhar musculatura, ele atue no profissional com mais sequência. Tá, e mesmo com o Benítez e o Campasca, o Pedro Lucas vai conseguir ter essas oportunidades? Eu imagino que sim, porque a gente vai precisar rodar o elenco, né, professor? Porque a Série B, ela é exaustiva. Certo. A campanha da Série B é muito exaustiva. Perfeito. Mas claro, eu estou falando isso também com um pouco de respaldo da comissão técnica. O que a comissão técnica pensa. Perfeito. Tainan, o que tu achou da partida? A gente estava ontem aqui fazendo o Papo Pachola e buscando essas informações, mas hoje deu para ver alguma coisinha também, né? Deu para ver. Alguns lances foram mostrados no canal do Grêmio, na Grêmio TV. E eu gostei muito do jogo em si, dos melhores momentos, no caso, que foi o que a gente teve acesso, né? Mas eu gostei bastante desses melhores momentos, porque em praticamente todos os lances, o Pedro Lucas, ele é participativo. Ele participa. Eu gosto muito, muito desse jogador. Torço muito para que ele tenha o espaço dele no profissional, porque eu vejo uma característica que a última vez que eu vi foi no Doga 10, que é a visão de jogo. Eu gosto muito da visão de jogo do Pedro Lucas. Já tinha me chamado a atenção no Brasileirão de aspirantes. Sim. E tu me olhou com uma cara, tipo assim, ó. É que eu adoro quando a gente faz qualquer tipo de comparação, sabe? Porque alguém vai dizer, o quê? Você está dizendo que Pedro Lucas é o novo Doga, sabe? É, por isso que eu evito falar. Eu evito falar do jogador da base com outro jogador que já tenha passado e fez sucesso, porque daí eu fico, poxa, eu estou metendo o cara na mesma barra. Não, não, mas é que está... Eu estou botando um peso, né? É que a questão é que não é, mas é que sempre vai ter essa interpretação. Mas o Pedro Lucas é o novo Doga 10 e... Acabei de instruir tudo que a gente falou. Adorei, maravilhoso. Não, mas eu espero muito que ele tenha mesmo as oportunidades que a torcida almeja, porque vê futebol no Pedro Lucas e acredito que a comissão técnica também, porque ele tem olhos e tal, e sabe jogar futebol. Mas eu fico com a mesma pergunta que tu fez para a Fabiola. Vai ter lugar com o Campas e Benítez? Eu acho que a chance do Pedro Lucas jogar futebol pelo Grêmio é agora no início do gauchão. E provar que merece. Pedro Lucas? Acho que 19. A gente não consegue falar a palavra normal. 19, 19, 19. Ou a gente aumenta ela. A diversão que a gente tinha nos bastidores, a gente só transfere agora porque a gente ligou os microfones. Até a próxima.